Vejo de chegado ao mar de um prago em cena Eu e a minha pequena Jogos Pai 2 Fim da tempestade, filha de Isabel Velha novidade, o teu sorriso possa rolar Que esse céu azul se morra muito devagar Pode ser abençoado teu amor Pode ser de abençoar Luzes da cidade, coração solar Vejo de chegado ao mar de um prago em cena Eu e a minha pequena Jogos Pai 2 Fim da tempestade, filha de Isabel Velha novidade, o teu sorriso possa rolar Que esse céu azul se morra muito devagar Eu e a minha pequena Eu e a minha pequena Eu e a minha pequena